...e chegamos da alma cheia e da alma cheia chamo-lhe o próximo artista e peço imensa desculpa, por isso é que a Carla até me chamou a mim, que há bocado me di um erro enorme, isto também já é um cansancio, disse João Barradas, não é João Barradas, já vão começar muitos anos, é um belíssimo artista, é o Mário Barradas, uma grande salva de palmas, por favor. Ora, boa tarde ao teu moinho, vamos lá passar. Se uma gay volta viesse, trazer-me o céu de Lisboa, um desenho que fizesse, Nesse céu onde olhar, é uma asa que não voa, desmurece e cai no mar. O meu peito vazia, meu amor na tua mão, nessa mão onde faria, o meu peito vazia. Se um português marinheiro, dos sete mares de Andarilho, fosse bem salvo primeiro, A contar-me o que inventasse, se um olhar de novo cobrinho, ao meu olhar se eu achasse. Coração Ai, meu perfeito coração, bolaria no meu peito, me develop, pelo amor, na tua mão, Nessa mão onde muitos peitos, bateu o meu coração. Que perfeito coração No meu peito matria Meu amor na tua mão Nessa mão te fazia Perfeito meu coração No meu peito matria No meu peito matria Meu amor na tua mão Nessa mão te fazia Perfeito meu coração Que perfeito meu coração No meu peito matria Ai meu amor na tua mão Nessa mão te fazia Perfeito meu coração Perfeito meu coração Perfeito meu coração Muito obrigado Alto Marinho É uma honra estar aqui nos Saberes e Sabores de 2024 Ora como estamos lá no almoço Vamos provar um dos pratos mais apetecíveis dos portugueses que é o nosso bacalhau Vamos ao fardinho do bacalhau Levanta-se era o mais fiel Dos amigos deste povo Até com espinhas e pele Marechava com copas, com alho e com ovo Agora sou todo o rosto Está pela hora da morte E quem quiser, sempre tem o gosto Vai pagar com churros e tem muita sorte Ai que saudades do meu barcalhão Das patadiscas, das postas, da brasa Com um sublinho e com um colorau Com feijão-fralda à moda da casa Ai pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau, eu nunca mais faço Quando fores à mercearia Não compres por lebre gato Se é brótia, é porcaria Eu rolo o tacho e não sai barato O que é preciso é malta Exigir com muitos modos Eu nunca necessito a falta E haja bacalhau, com todos, para todos Ai que saudades do meu barcalhão Das patadiscas, das postas, da brasa Com um sublinho e com um mural Com feijão-frada à moda da casa Ai pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau, eu nunca mais faço Muito obrigado José Carlos Ari dos Santos Ora, e agora na Revista Portuguesa Voltamos aos nossos palcos e à nossa Lisboa Lisboa, menina e moça Cantem comigo O castelo Põe o cotovelo É a fama Despaço o andar E assim Despaço o velo De azul De mar A ribeira Encosto a cabeça Alcofada Na cama do tejo Com lençóis Corvados à pressa Na capraia De um beijo Vocês Lisboa, menina e moça A luz que os meus olhos Vem tão pura Teus seios são as colinas Maríira Maríira Brigão que me atrasa à porta Tertura Cidade a ponto de luz Tertada Doada, barabara, barabara Estendida Lisboa, menina e moça Amada Cidade, mulher da minha vida No terranho No terranho Eu passo por ti Mas na graça Eu vejo-te boa Quando um povo te olha Sorri Éste mulher Éste mulher Da rua E no alvo mais alto Do sonho Onde o fado De som inventa A água ardente De vida E medronho E medronho Que me faz Cantar Lisboa, menina e moça Menina A luz que os meus olhos Vem tão pura Teus salhos São as bolinhas Maríira Brigão que me atrasa à porta Tertura Cidade a ponto de luz Tertada Toalha, barabara, barabara Estendida Lisboa, menina e moça Amada Cidade, mulher da minha vida Diz todo o amor De nada Cidade com minhas mãos Despida Diz boa, menina e moça Amada Cidade, mulher da nossa vida Obrigado E por falarmos Cidade Que também escreveu Dentro desta música Falamos em revolução 50 anos Do 25 de Abril 50 anos Da senha Do 25 de Abril E depois do 2 Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei Perguntei por ti Perguntei por ti Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio Em silêncio Tristeza e fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como ao mar É ganhar É ganhar E perder Tu vieste em flor Eu te desculhar Tu te deste em amor É o nada É o nada Te dar En que eu curto amor Eu adormeci Podí me ajudar E a mulher Que nascim E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficar-nos fort Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Que perdi Minha boca Perdi Que não vieste em flor Te desfilei Depois do amor E depois do nosso adeus O ficar-nos fort O ficar-nos fort O ficar-nos fort Muito obrigado Muito obrigado Para a esquerda Para cima E para a frente Para cima E para a frente Para cima E para a frente Vamos lá Agora com a direita Para cima E para a frente E para cima E para... Eu não vejo nada A senhora cantou tudo Canta tão bem Isso mesmo Para cima E para a frente É tirar o copo Da prateleira E a robaldo da mesa Nunca há nada de saber Vamos lá então Serafim Saudade E virou Serafim Serafim Saudade Aqui estou E na verdade Sei que sou o que sei Serafim Serafim Sou meu Trago comigo o que é meu Este nome é que eu criei Serafim 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 aos moros A saudade Que eu doro Em milagre Mas de prata Serafim Serafim Aqui está na rádio Que me diz Que daqui a sete Virata Serafim É o meu nome Já pensei fome Serafim Já pensei fome Suportei Tantas ofensas E doenças E doenças Dava um livro Para a minha história Mais em glória Mais em glória Uma estrada da amargura Minha vida é uma aventura Muito honesta e vitória O meu pai Fugiu casa Com o grão na asa Com o grão na asa Minha mãe Ficou bonita Foi de água ardente Foi de água ardente Fui viver com a tia Que boa da tia Que boa da tia Ainda novo andei nas obras Entre lagartos e cobras Trabalhando como um cão E os momentos de cansaço Afinal era um abraço E cantava esta canção Vamos lá Serafim 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 Saudade Aqui estou E na verdade Sei que sou O que sonho aí Serafim Serafim Sou meu Trago comigo Que é meu Este dom Que eu criei Serafim 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 Aos olhos A saudade Aos meus olhos E milagrimas de prata Serafim Serafim A artista Na área E na cassete Virada Sem o Centro Cultural Do Alto Molinho Já há mais a missa Vezes e sabores Viva o Centro Cultural Criativo Do Alto Molinho Ora Acabando em festa A festa vai durar Até o final do ano Viva uma vida Sempre com alegria Sempre Muito obrigado Ainda não Nada que cobra Nada que cobra E a dança De Monteiro De Brigueiro De Brigueiro Eu me dava De pontos Para os descontos Para os descontos E abri um restaurante Sempre tinha que ativar Onde canto para vocês E a nossa milagre Companhia de confiança Vezes de mim Mais português Serafim Serafim A saudade Aqui estou Ainda morar Sei quem sou O que sonhei Serafim Serafim Sou eu Trago o público Que é meu Este ano Que eu tirei Serafim Serafim Aos mortos A saudades Os batalhos É milagre A nossa prata Serafim 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 Artista Da áudio Teberisco E da cassete Mirada Já está Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado.